Feliz Triássico Peixes foram brincando, 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 brincando Até um pouco eles estavam em uma grande brincadeira De muitos peixes brincando muito E todos os peixes brincando muito E caçando os pequenos E depois os peixes que estavam na água Decidiram viver em longo tempo na água Então todos os peixes estavam brincando Pois os peixes vivem Algumas criaturas que viviam na terra Eram os dinossauros O dinossauro até via algumas espécies Um sinápsido estava andando nas montanhas Depois todos os anulhos estavam aparecendo Um pulo E depois os anulhos estavam em um lugar de fila E depois os anulhos estavam cortando seus ovos E os calváquios estavam segurando os ovos Os anulhos e as anulhos foram do outro lado Eram os tramadinhos E cuidavam de seus ovos E depois as anulhos e as anulhos Antes todos viveram felizes para sempre Fim